Olá! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e agora nós vamos começar mais uma aula e é muito importante que nesse momento você se mantenha em casa, lave sempre bem as suas mãos, passe o álcool gel na medida do possível e encontre um lugar bem confortável para que a gente possa dar início. Vamos lá? A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o comércio. Muito bem, se a gente pensar um pouco do comércio Ah, professora, mas você vai falar sobre venda, sobre qual é o melhor preço ou o que é o melhor produto para vender? Não é bem por aí que a gente vai seguir. A gente vai falar um pouco sobre a história do comércio, né? Desde os primórdios, aonde ele começou e aí a gente vai ver até aonde a gente conseguiu chegar com todos os avanços tecnológicos, ok? Muito bem, se a gente for começar e pensar aonde que surgiu essa história do comércio, né? Quando na história que o homem começou a aprender a trocar, a vender ou a comprar suas coisas? Pois é, se a gente pensar, sempre as coisas acontecem lá na pré-história e é para lá que a gente vai agora. Vamos dar uma olhada? A gente vai começar, então, lá pelo período Neolítico. O período Neolítico, então, é o período em que o homem, ele se estabeleceu em algum local, né? Ou seja, começou, iniciou a prática do sedentarismo. E com isso aconteceu a Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? Ele começou a plantar para poder colher, né? E para poder criar um estoque também de comida. Nessa época também, nós chamamos de a Idade da Pedra, a Idade da Pedra Polida. O que quer dizer o quê? Que o homem começou a observar que através do uso da pedra, né? Fazendo utensílios com pedra, ele conseguiria trabalhar e ter uma melhor ferramenta para ajudar ele nessa plantação. Muito bem, nesse início, nessa época Neolítica, o homem começou, então, a estocar alimento, como eu disse anteriormente. E aí, eles começaram a fazer o quê? As trocas, né? O que eu tinha demais, que tinha estoque, eu trocava com outra coisa diferente, de outra tribo ou, às vezes, até da mesma. Mas que eu poderia fazer essa troca. Então, as atividades comerciais, elas se baseavam na troca ou no escamo, certo? Muito bem, nessa época, então, não existia dinheiro, não existia nem moeda, nem o dinheiro em papel. E com o passar do tempo, então, a moeda que a gente tinha é a que a gente chama de moeda-mercadoria. Significa o quê? Naquela época não tinha o papel nem a moeda, como eu disse. Alguns objetos eram representados, que tinham valor na época, eram representados para essa troca. Então, olha lá, a moeda-mercadoria é a moeda cujo valor vem da mercadoria da qual ela é feita. A moeda-mercadoria consiste de objetos que possuem valor neles próprios, bem como o valor em seu uso como moeda. Que é o caso das imagens que estão ali, né? O gado, algumas conchas, o sal, que era utilizado para conservar os alimentos, e também alguns panos, certo? Muito bem, com o passar do tempo, o homem conseguiu também trabalhar com os metais. E a gente chega no que os historiadores chamam da idade dos metais. Nessa época, a descoberta de alguns materiais como ferro, cobre, bronze, eles auxiliaram na produção de peças que iam facilitar a vida do homem no seu dia a dia, né? E isso foi uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Porque, a partir daí, se deu, então, também o surgimento da moeda. A palavra moeda, ela refere-se à aparição de pedaços de metal estilizados e cunhados por uma autoridade pública. A função das moedas metálicas foi facilitar as trocas comerciais. Então, era um pedaço de metal que era cunhado, né? Com alguma imagem que representasse a autoridade do local. E isso servia como troca, facilitaria até essa troca, né? E olha só que curioso que eu trouxe para vocês aqui. O stater, ele foi uma primeira moeda que surgiu. E o leão era o símbolo dessa moeda porque ele era o símbolo da família real da Lídia, que era a região da antiga Turquia. E depois essa moeda passou a ser utilizada, né? Ali naquela região. Então, ela era uma moeda feita de ouro ou de prata. E depois ela foi usada em diversas regiões da Grécia Antiga. Também temos um povo que caracterizou muito essa... Foi muito importante, né? Para a história do comércio. Que nós chamamos de povos do mar. Que são os fenícios. Os fenícios, eles foram alguns dos maiores comerciantes do seu tempo. E deviam muito da sua prosperidade ao comércio. Então, por séculos, eles foram a principal potência naval e mercantil do Mediterrâneo. Foi através do comércio que eles conseguiram crescer e se tornar uma potência. E ali na imagem, vocês podem ver que tem cunhado um símbolo que representa os fenícios, né? Na sua embarcação e os soldados ali dentro. É uma imagem muito bonita, não é mesmo? Os fenícios, até mesmo, eles obtiveram o seu nome, né? Veio do grego, mas foi por causa das suas atividades comerciais. O seu produto principal, né? O seu produto mais célebre que tem ali na imagem. Era uma tinta púrpura. Que em grego era conhecida como fênus. E daí vem o nome de fenícios. E ela era retirada de alguns caramujos marinhos. E ela tinha essa cor púrpura. Essa tinta, ela servia para tecer os tecidos. E ela, como ela era uma tinta que realmente fixava, né? A cor fixava nos tecidos, ela era muito valiosa. Ela valia como ouro. Então, por isso que os gregos tiveram esse nome, né? O nome vem dessa tinta chamada fênus. É uma história curiosa e interessante também, né? E já que a gente está falando de navegações, a gente vai passar por uma outra era, a Idade Média. Mas que também tiveram alguns eventos importantes que também têm a ver com as navegações, né? Que foram as grandes navegações. Então, olha lá. Era dos Descobrimentos é a designação dada ao período da história que decorreu entre o século XV e o início do século XVII. Portugueses, espanhóis e alguns países europeus exploraram intensamente o globo terrestre em busca de novas rotas do comércio. Então, foi um momento, né? Em que esses povos, eles se lançaram ao mar para buscar essas novas rotas de comércio, né? Mas também tinham muito medo, porque não sabiam o que eles iriam encontrar. E existiam algumas lendas, alguns mitos que diziam que a Terra era quadrada, que existiam alguns animais ferozes, que quando acabasse a Terra, eles iriam ser engolidos. E por aí, eles também conseguiram ter um avanço da ciência mostrando que não, né? Que isso, na verdade, não passava de lenda e de mito. Muito bem, foi nessa época também da Idade Média que aconteciam as feiras medievais. Olha lá. As feiras eram encontros entre mercadores que vinham de diversas partes da Europa para comprarem e venderem os seus produtos. É isso que acontecia. Então, eles iam lá para poder vender os seus produtos, né? Fazer essas trocas. E está representado naquela imagem ali, né? Que é uma tela, que é uma feira chamada Feira Engante, da Idade Média. E ele é um quadro que está no Museu de Belas Artes da Bélgica. Então, nesse momento que essas feiras existiam, vinham de diferentes lugares da Europa, diferentes mercadores com as suas mercadorias e também com as suas moedas representando o lugar de origem, né? E aí, o que acontecia? Então, olha só. A moeda servia como base de troca para compra e venda das mercadorias. E existia, então, um intercâmbio, né? Entre diferentes lugares do mundo para que se usasse nessas negociações. E para que se igualasse o valor dessas moedas, para que não tivesse uma moeda que valesse mais ou para que tivesse essa negociação, foi aí que se deu o surgimento, então, dos cambistas, dos bancos, dos banqueiros, das taxas, dos juros e, principalmente, do lucro, né? Muito bem. Só que essas feiras, com o passar do tempo, claro que elas não existem mais como elas eram antigamente, mas elas ainda continuam existindo. Vocês querem ver? Então, olha só. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, em Madri, a Feira El Rastro, que é uma feira de rua muito popular e que se encontra de tudo e que as pessoas comumente vão, principalmente, nos finais de semana, né? Nós temos também, em Londres, a Old Spitalfields Market, que ela existe há mais de 350 anos e ela é considerada um dos principais lugares para a venda de antiguidades. Nós temos também a Feira de São Telmo, em Buenos Aires, que ela é a mais tradicional feira da cidade. E, em Curitiba, você já ouviu falar de alguma feira? Olha só, nós temos a Feira do Largo da Ordem, né? Que ela acontece sempre, tradicionalmente, aos domingos, mas, devido à pandemia, tiveram algumas restrições para que ela pudesse acontecer, né? Mas nós esperamos que tudo isso passe logo para que a gente possa voltar ao normal e poder frequentar essa feira aos domingos, né? Muito bem, nós temos também, em Istambul, o Grand Bazar, que é um lugar também, né? Que se acha de várias coisas, se vende de várias coisas. E a palavra bazar vem do árabe, né? Que é, na verdade, o que significava o ponto de partida de chegada e saída de caravanas. Era um lugar que eles utilizavam para descansar e para armazenar também as mercadorias. Mas o bazar, a gente se remete, né? Sempre ao bazar, que é aquela venda de peças que a gente não usa mais, coisas antigas, e que a gente pode vender por um custo mais barato. E que a gente chama aqui também, no Brasil, de brechó. Você já ouviu falar nos brechós? Olha lá! Os brechós, eles são lojas de artigos usados, principalmente roupas, calçados, louças, objetos de arte, bijuterias e objetos de uso doméstico. E que alguns lugares, às vezes, acontecem de maneira esporádica, né? As pessoas se reúnem para vender aquilo que elas não usam mais, por um valor abaixo do preço, né? De venda normal. Ou tem alguns lugares que são permanentes, que são realmente lojas de brechó, que você pode encontrar, às vezes, produtos diferentes e por um preço mais barato. Da mesma maneira, né? Pensando no mesmo formato, nós temos os cebos. Os cebos, a única diferença é que eles vendem, né? Apenas livros, revistas e discos usados. É um lugar legal, porque, às vezes, se você não tem alguém que coleciona esse tipo de material e não tem um número ou uma publicação, você pode encontrar nesses locais. Aqui em Curitiba, existem vários cebos. Se você ainda não viu, pesquise, procure, que você vai ver que dá para encontrar um para você ir visitar. Claro, depois que a pandemia acabar. E tem muito material legal lá para se encontrar. Tá bom? Nós temos também um outro tipo de comércio que não é muito comum aqui no Brasil, né? Em outros países ele é mais comum. Mas que com a globalização até, você já vê em alguns lugares do Brasil, você consegue ver esse tipo de evento acontecendo. Que são as Garage Sales. Olha lá. É um evento informal para a venda de bens usados. Normalmente, as mercadorias em uma venda de garagem são itens indesejados da família com seus proprietários realizando a venda. Ou seja, é a venda de garagem, né? Mas com esse nome, a gente encontra mais em outros países. Nós temos também um outro tipo de comércio que provém das feiras. Lembram das feiras que nós estávamos falando? Que aí são as feiras, mas que passaram a ser em lugares fechados, que são os mercados públicos ou os public markets. Você já ouviu falar? Já foi em um? Olha só. Nós temos como principal o Marrakesh Souk, que fica no Marrocos. O Marrakesh Souk, ele é considerado um dos 10 melhores mercados do mundo. Cada mercado, ele é especializado em um tipo de produto. Há o souk de tintureiros, de tapetes, de sapatos tradicionais, marroquinos, de joias, de comidas, especialmente condimentos e especiarias. E a arte da barganha se faz parte da tradição comercial do mundo árabe. Ou seja, quem tiver o melhor preço, leva, né? Muito interessante. Nós temos também o mercado ver o peso aqui em Belém, na cidade de Belém, no Pará. Ele é um dos mercados públicos mais antigos do país. E ele é considerado como uma das maravilhas do Estado. Ele também é um ponto turístico, cultural e econômico da cidade. Considerado como a maior feira ao ar livre da América Latina. E ele abastece a cidade com variados tipos de gêneros alimentícios e ervas medicinais, que foram fornecidos por via fluvial. Ou seja, que vêm pelo rio, né? Porque lá é uma região com bastante rios. Nós temos também o mercado São José, que é mais conhecido como Laboqueria, que fica na cidade de Barcelona, na Espanha. Ele é o mais antigo dos mercados municipais de Barcelona, na Catalunha, na Espanha. E ele foi inaugurado em 19 de março de 1840, no dia de São José, no calendário católico. Nele, vendem-se frutas, carnes, artesanato, vinhos e etc. E ele é muito visitado, não só pelos moradores da cidade, mas também por turistas do mundo inteiro. É um lugar muito bonito de conhecer também, né? Se a gente conseguir, se você tiver acesso à internet e puder navegar e pesquisar um pouquinho sobre esses mercados públicos, é uma coisa muito interessante e muito curiosa da gente aprender. Nós temos também os mercados flutuantes, que são aqueles mercados que acontecem no Rio, na Tailândia. Eles são tradicionais e há vários no país, principalmente nos arredores de Bangkok. e muitos acabaram se tornando apenas atrações turísticas, perdendo a característica original de servir como um mercado, propriamente dito, para os moradores locais. Encontra-se de tudo um pouco, mas principalmente alimentos, como frutas, refeições e até pratos feitos na hora. A compra de produtos é feita de várias maneiras, seja de barco para barco ou de barco para margem, né? Se você estiver no barco, você pode receber isso no seu barco. Ou se você estiver na margem, eles levam até lá no barco que eles estão. Não é interessante? E aqui em Curitiba, será que nós temos um mercado municipal? Você já viu? Já conhece? Nós temos, sim, nós temos o mercado municipal de Curitiba. Com ampla variedade, ali são comercializados desde carnes e peixes a diferentes produtos asiáticos. Porém, seus principais itens são frutas, produtos orgânicos, além de doces e presentes e artesanato. Eu costumava ir desde pequena com meu pai passear nos domingos, no mercado municipal de Curitiba, e ainda costumo ir. Eu acho que é um lugar muito legal, não só para a gente comprar, mas também para a gente passear um programa de final de semana. Agora, claro, na pandemia, a gente não pode ficar fazendo isso, mas depois que tudo isso passar, é um ótimo lugar aqui na nossa cidade para que você possa ir conhecer. Muito bem, voltando à nossa aula, nós começamos a falar das feiras, falamos dos mercados agora, que as feiras passaram para lugares fechados, e nós temos um outro evento importante que marcou a história, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial também marcou o comércio. Vamos lá ver por quê. Ele foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. E ela garantiu, então, o surgimento da indústria, fazendo com que as produções fossem cada vez mais em maior volume, em maior quantidade. E para isso, precisava de um lugar para estocar essa grande quantidade de produtos que eram produzidos. E foi aí que surgiram os armazéns. Você já ouviu falar dos armazéns? Ele vem do original, em árabe, que é al-mahazã, que significa soto ou entreposto. E ele é um espaço físico em que se depositam matérias-primas e produtos semi-acabados ou acabados. E com isso também surgiram diferentes locais para venda de materiais, para venda desses produtos. E um deles foram os supermercados. ou, que a gente fala em inglês, os supermarkets, ok? Surgiu primeiramente nos Estados Unidos durante os anos de 1930. O primeiro supermercado no Brasil foi nomeado Sirva-se. Ele foi fundado em 1953 por Mario Wallace Simonsen, um dos mais importantes empresários do Brasil na época. Então, o que foi acontecendo com o comércio, né? Ele foi deixando de tomar lugar na rua para ficar cada vez mais em locais fechados. Muito bem. E agora a gente vai para uma curiosidade. Você sabia que, claro, nós temos ali, né, supermarkets em inglês. Mas, em alguns países, eles têm também as grocery stores. Você já ouviu falar das grocery stores? Eles são lugares que, na verdade, se a gente fosse traduzir para o português, seriam mercearias, quitandas. Mas, comumente, nos países lá fora, as pessoas costumam dizer que, ao invés de elas irem para o supermarket para fazer as suas compras do dia a dia, elas vão para as grocery stores. Então, é quase a mesma coisa que o mercado, mas tem essa diferença na definição do conceito, né, da palavra. Nós temos também as lojas de departamento ou as chamadas department stores. Você já ouviu falar das lojas de departamento? São um tipo de comércio que apresenta nos seus locais de venda uma larga variedade de produtos de grande consumo. A grande quantidade de produtos disponíveis necessita de edifícios grandes para que seja possível organizar a venda por andares. Aí, na imagem, nós temos uma das mais famosas lojas de departamento, que são as Galeries Lafayette, que ficam em Paris, na França. Mas, nós temos também a Harrods, que fica em Londres, que é a mais famosa da Inglaterra. É uma loja de 330 departamentos espalhados em sete andares. Você já imaginou uma loja de sete andares? Todas as coisas para todas as pessoas em todos os lugares. A ideia de que se vende de tudo era também transmitida pelo slogan histórico da loja, de agulha a elefante. Imaginou? Claro, com sete andares deve se encontrar de tudo mesmo, né? E, com o passar do tempo, além das lojas de departamento, surgiram também os shopping centers, ou os centros comerciais. Nós temos aqui a imagem do Dubai Mall, que é nos Emirados Árabes, que é o maior do mundo em extensão territorial. Dentro dele tem, entre outras coisas, até o maior aquário suspenso do mundo, com mais de 33 mil animais marinhos. Você já imaginou ir passear por um lugar desse? É perigoso até a gente se perder, né? Aqui a gente vai fazer uma ressalva, um ponto importante, porque a gente aqui no Brasil é acostumado a falar shopping só, né? Mas, na verdade, isso é uma forma até errada da gente falar, que a gente teria que falar shopping center, porque shopping só, se a gente for falar em outro lugar, vai se remeter à compra. E a compra eu posso ir em qualquer lugar. Quando eu estou falando do centro comercial específico, eu vou ter que falar que eu estou indo ao shopping center, ou shopping mall, que é outra maneira também de se referir a um centro comercial. Mall, ele é a abreviação de shopping mall. Se refere, então, ao centro comercial, que aqui no Brasil a gente chama de shopping. E um lugar, é um lugar, né, coberto que contém várias lojas e restaurantes. No Reino Unido, eles costumam dizer shopping center, mas vamos combinar, então, que a gente nunca vai dizer só shopping, porque aí a gente não sabe o que tipo de compra que a gente está indo fazer. Combinado? E nós temos também agora, com o avanço da tecnologia, e principalmente nessa época de pandemia que a gente não pode sair de casa para ir para os lugares para comprar, o crescimento e o avanço do comércio digital. O comércio digital, ele é um tipo de transação comercial feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, computadores, tablets e smartphones. É tudo que a gente faz para comprar que a gente usa a internet. Ao invés da gente ir até o lugar, a gente clica lá e acaba recebendo isso em casa. Mas para a gente receber essa compra, essa mercadoria em casa, tem toda uma transação que é feita, desde a hora que você clica o botão lá no computador ou do teu telefone que você quer pedir alguma coisa para comprar, até as pessoas entenderem qual é o tipo de mercadoria e isso chegar na sua casa. Muito bem, então, nós vimos toda a história do comércio, né? Desde a pré-história até o comércio, até a chegada do avanço da tecnologia, o comércio digital. E agora nós vamos passar, então, para a nossa atividade. Estão preparados? Vamos lá, então. A atividade de hoje, a gente vai pensar um pouquinho em inglês, ok? Combinado? Então, que tal a gente ir fazer as compras e as compras, né? Let's go shopping, ok? Então, se eu fosse falar para vocês, aonde eu posso comprar? Então, eu vou colocar ali alguns exemplos de alguns produtos e vocês vão ter que escolher, aonde será que eu consigo encontrar esses produtos com mais facilidade. É lógico que se a gente pensar nos shopping centers agora enormes, que tem variedade de coisas e de produtos, a gente poderia encontrar até nos dois. Mas a gente vai pensar assim com maior facilidade. seria nos shopping centers ou nas grocery stores, ok? Então, where can I buy? Eu vou colocar ali a imagem e vocês vão ter que escolher em qual desses dois lugares a gente poderia encontrar com mais facilidade, ok? Vamos começar, então? Olha lá. Se eu tiver uma t-shirt, né? Uma camiseta. Aonde será que eu encontraria com mais facilidade? Num shopping center ou num shopping mall ou numa grocery store? Eu vou dar um minutinho para vocês e a gente já volta. Eu vou dar um minutinho para vocês. Eu vou dar um minutinho para vocês. Eu vou dar um minutinho para vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.